Oi, gente! Gente, hoje eu tô aqui com a Nicole, essa linda, maravilhosa. A gente vai fazer um vídeo muito legal que eu acho que vocês vão gostar. Bom, a Nicole, ela passou pela transição, né? Você fez BC e tal. E você tem 16 anos, né? Eu já ia falar 15, mas é 16 anos. Quando você começou a sua transição? Eu comecei mais ou menos uns 6 meses antes de eu fazer o meu BC. Ela fez o BC em setembro do ano passado. Meu cabelo não era da forma que eu queria. E eu olhava assim, e eu falava por quê? E aí, foi quando eu tomei a decisão, não vou passar mais química. E aí ficou assim. Gente, só pra constar, a gente vai finalizar. O seu cabelo tá sem creme, sem nada, né? E depois a gente vai fazer uma maquiagem também. Mas quando você começou a fazer química no seu cabelo, você tinha quantos anos? Nossa! Era bem novinha? Eu comecei escovando ele. E depois eu comecei a fazer química. Eu era bem novinha, não lembro. Não lembra, né? Mas eu passei, tipo, tudo. Tudo nele. Tudo quanto é tipo de química você já fez. É. Bom, gente, então eu espero que a história da Nicole tenha inspirado vocês aqui. E agora vocês vão ficar com a finalização desse cabelo maravilhoso. Que por mim, a gente não precisava fazer nada. Por mim, só ela tá aqui, ó. Então tava ótimo. Mas a gente vai dar algumas dicas pra vocês de como finalizar e tal. E é isso. Tá animado? É. Então vamos lá. Bom, na fase da adolescência, mais especificamente na puberdade, o nosso cabelo tá mudando bastante devido aos hormônios. Não é só a voz, não é só o corpo que muda. Mas o cabelo também muda. Eu lembro que eu passei por isso. O meu tipo de cacho foi mudando com o tempo. Isso é super normal. Por isso, nessa fase, principalmente nós crespos e cacheadas, é necessário que a gente cuide bem do nosso cabelo pra que ele não sofra com essa mudança, né? Então hoje, a nossa aliada aqui nesse vídeo vai ser essa linha SOS Cachostim, da Salon Line. E ela é ótima pras adolescentes porque tem calêndula e óleo de algodão, que ajuda bastante na hidratação e na nutrição do cabelo. Sem falar no cheiro, que é maravilhoso. Então, além de você ficar com o cabelo bem cuidado, vai ficar super cheiroso também. Bom, pro cabelo da Nicole, eu comecei dividindo ele mecha por mecha e fui borrifando água porque ele já tava completamente seco. Eu comecei aplicando o creme de pentear e fui desembaraçando com uma escova. E depois eu fui vindo com o ativador de cachos e fui massageando bastante com a mão, fazendo fitagem. O ativador de cachos, ele é mais concentrado em olhos. E como tinham algumas pontinhas do cabelo da Nicole que estavam um pouquinho mais ressecadas, algumas tinham até um restinho de química, assim, Aí eu fui massageando e aplicando e concentrando ainda mais nas pontas. A Nicole tem bastante cabelo e ela tem bastante fator encolhimento também. Então, pra mim, foi tranquilo porque eu identifiquei super com o meu cabelo. E aí eu fui fazendo esse processo em todo o cabelo, dividindo mecha por mecha, aplicando o primeiro creme de pentear SOS Cachos Tim e depois o ativador de cachos. Sempre massageando bastante, fazendo fitagem. Bom, e como eu disse, na adolescência é normal que o cabelo esteja mudando bastante. Então, se você tá nessa fase, se sua filha tá nessa fase, não se preocupe. Isso é super normal e com o tempo o cabelo vai adaptando e vai tendo uma curvatura mais específica, sabe? O importante é cuidar, é tá sempre hidratando, sempre nutrindo. Se possível, fazer um cronograma capilar, né? Com hidratação, nutrição, reconstrução. A Nicole falou que tava fazendo um cronograma, então eu tenho certeza que isso já tá sendo ótimo pro cabelo dela. Ainda mais pra ela que fez Big Shop há poucos meses. E é importante lembrar que o frizz e o volume são características normais e naturais do nosso cabelo crespo, cacheado, ondulado. E a gente tem que aprender a amar essas características. Porque são elas também que fazem o nosso cabelo ser o que ele é. Por fim, eu fui fazendo o dedo liso ali na frente do cabelo, mais especificamente na parte da franja. Porque a ideia era deixar a parte da frente mais definida. No final do vídeo vocês vão entender porquê. E depois eu fiz uma maquiagem na Nicole. Eu vou deixar o tutorial aqui passando bem rapidinho. Mas me segue lá no Instagram que em breve eu vou postar o passo a passo mais detalhado por lá. E depois foi a hora de secar o cabelo da Nicole. Eu usei esse óleo de manga também da Salon Line porque ele é um protetor térmico. Então eu fui aplicando em todo o cabelo dela. E depois eu fui secando e puxando um pouquinho do cabelo pra reduzir o fator encolhimento. A Nicole tem bastante fator encolhimento. Então eu quis secar dessa forma pra dar uma dica pra ela de quando ela quisesse que o cabelo dela ficasse mais volumoso, né? Com menos encolhimento. Mas fica a seu critério. Se você gosta do cabelo mais encolhidinho, é só secar normal ou deixar ele secando naturalmente. Ah, e lembram do dedo liso que a gente fez? Ele ajudou a deixar o cabelo bem definidinho em algumas partes. E como algumas não estão tão definidas assim por causa do volume, o dedo liso faz parecer com que todo o cabelo esteja definido, sabe? Quando a gente olha no geral, você vê que o cabelo tá definido e com volume ao mesmo tempo. Então fica a dica aí pra vocês. Então o resultado final foi esse. Um cabelo bem cheio, volumoso e também com definição. Ela já é linda, né? De qualquer jeito. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham se inspirado também. E lembrem-se, meninas. Vocês são lindas de qualquer jeito. Mesmo com esse turbilhão de sentimentos e sensações que é a adolescência. Gente, é uma princesa, uma boneca. Sério, eu tô apaixonada. Gostou? Gostei. Muito obrigada. Obrigada a você por ter participado. E se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Se inscrevam aqui no canal, né? É isso. Um beijo e tchau. Tchau.